A minha história é curta, é só você escutar para poder conhecer. Eu nasci na capital paulista, me mudei por terror para sobreviver. Estudei muito para me formar e alguém na vida acontecer. Caí várias vezes nessa vida dura para aprender a beber. Com muitas lutas e as graças de Deus novamente consegui me erguer, eu então descobri que eu sou paulista, que eu nasci para vencer.